Minha irmã, ela deixa a porta aberta, eu odeio isso Que porra é essa, mano? Não Isso é uma brincadeira A unidade 2 já deve estar pronta Não, não mesmo, como pode? Incrível, seus velhos amigos tinham sido reunidos no planeta do Senhor Caio Porém, como o ainda não sabe da tragédia que está acontecendo ainda bem bem Nossa, parece que ele está dizendo paraíba Ei, para onde está me levando? Espera aqui um minuto Eu não acredito nisso Ah, 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 ah Ah, não olhe seu pervertido Por que os garotos têm que ser um bando de idiotas pervertidos? Vamos lá Como é que é, como é que é Olha isso aqui Vai nessa atenção O cara abre outro botão aqui O cara abre outro botão aqui Mas não é verdade que poderia ser bem aqui Hum, tudo ok O cara abre outro botão Mas olha, vem aqui Você pode dar um aqui Olha o seguinte Aí abre outro botão Ok O cara abre outro botão E daqui a pouco ele já está com um negócio para fora das calças Pimba, pimba Pimba, pimba Pimba, pimba Ele é o hormônio para quem se chama Ele é o caçador Ele é o caçador Então o que é que a pessoa não entenda que homem, mulher, marido e esposo O cara tem o seguinte O hormônio, ele é o caçador Ok E os casais são caça Caça As filhas dos quadriáticos são caça A zuca Açúcar Clipe isso ai Clipe isso ai Brasil São Paulo São Paulo é Equipo de Bambi É O analfabeto não pode falar de política Porque ele está falando da vida das pessoas Coisa que ele não sabe Não tem preparo para fazer Quando um analfabeto fala é como se um analfabeto Fosse cooperar o coração O cérebro de alguém Ele não sabe vai causar um dano muito maior Animais estúpidos e ignorantes O analfabeto não tem que falar de política E pior Esse desgraçado Escolheu a doutrina do anticristo conscientemente Do jeito que Se tiver filetão Tem que pagar filetão Leva coletinho desde os muros Tenta pagar filetão Se não tu vai parar na prisão Não tem conversa Não tem A fogueir Que é o Marcelo Marcelo é a puta que te Pariu Tinho da puta Chamar um advogado de doutor Na minha frente Dentro de um tribunal Não vai ter a minha reação pacífica Nem passiva Eu não vou aceitar salafrário Vagabundo que não estudou Um milésimo do que eu estudei na vida Ser chamado de doutor na minha frente Por um merdinha De um juiz e de um filho da puta De um promotor De lixo de Ministério Público Vocês não vão chamar Merda de advogado de doutor na minha frente Me desculpa Eu não consegui tangar o gostil Olha o tigre aqui Olha o tigre Olha o papel da tigrada No jogo aqui Não sei se o Dart está na loja O Iso mergulhou no esgoto da internet Que Iso, Iso Que Iso, cara Mergulhando no esgoto da internet É um eterno gangbang Que é o povo Que é a atriz pornô, né Nós somos a atriz pornô Do gangbang Que leva no buraco De todos os buracos possíveis É o povo Nossa, cara Vai ser foder Desse jogo, cara Que corno, cara Vai tomando gol Cara, corno Viado, cara Viado Que incrível Isso aqui é um viado, cara A bug, a bug Que a questão se foi estigada ou não Isso aí eu vou deixar cada um Que analise essas conclusões E vou falar ainda Sobre o acho Aqui é o que repercute Na Quando se coloca na busca Aqui no filme Pelo nome, né Eu escalo o pelotão do meio Do último lugar O cara não Vai pros boxes Pra quê? Mano, esse jogo Esse jogo tá me dando depressão, velho Eu tô ficando triste Com esse jogo Não, tô triste agora Tô tristíssimo Tô triste 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 Eu tô muito triste, cara Por que que eu reinstalei Esse jogo Esse jogo é uma aposta, cara O Projeto Caio 2 é muito melhor, cara Depois dessa eu vou comprar, cara Assine o meu outro canal Com baixo Cajado Conservador Cajado Conservador, mano Essa semana Eu tive uma semana Muito Valeu Vou falar Pra vocês Tive uma semana Muito Muito Porque Eu tenho um VOA Eu tomei um pouco Na cabeça E meu médico Tentou trocar a medicação Porque as dores Voltaram E irmão Não queira passar Pelo que eu Quer parar com isso? Ah Ah Eita Me desculpe Eita Eita O grande problema É que você tem muito jogo A sua disposição E você não sabe qual jogar Ah Pode crer Manda lá Emulador Emulador Eita Caralho Errei o sentido da pista Como Como que eu errei O sentido da pista Fiquei sem entender Tu viu? Eu errei o sentido da pista Caralho Alimento de petista Aqui Quero 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 Que Encel Ai É coisa de comer É coisa de alienígena Ai Ai Agora Os alienígenas Estão atacando A terra Estão aqui Na minha terra Aqui Estava plantando Batata Aí Vem Um tal De um Céu Que é um incel, que diacho é um incel mas falaram que não tem uma tal da rádio um incel, então vamos escutar né do príncipe final, uma nova construção anticomunista, aí você prende em 5 minutos todo o congresso nacional todo o supremo lixo daquela corte imunda maldita, você prende e julga todos os milhões de funcionários públicos de funcionários comunistas do ministério público, do ministério da saúde, do ministério da educação todos, telefone, tô ganhando todos, todos os comunistas que você manda o seu filho pra faculdade e ele transforma o seu filho num terrorista comunista essa gente é presa em 5 minutos se a gente escreve uma constituição e criminaliza o comunismo qual é o outro homem que vai fazer isso no Brasil? então por que? por que que eu não posso dizer se você critica o presidente Bolsonaro você tá dizendo que existe outro melhor que vai fazer coisa melhor porque se ele não tá fazendo ele quer eita porra caralho agressão contra menores chama mamaris o comitê da instrumentabilidade é clipe aí tem um botãozinho aí dissolver o organismo ó, tô atrás do Draken mirando na bunda dele eu soube que está morando com o Katsurajin estou sim mas me diga ela ainda é uma fera na cama? eeeeeee o que? o que? o que ele tá dizendo? é, ela não mudou nada mesmo não é não? eu acho que não mas como é que sabe o meu nome? bom, eu conheço você é muito famoso no nosso ramo sabia? eu chamo de micromembro porque tentou lacrar com aquele ministinho que o chamou de micromembro ele foi lá e pra provar que era um micromembro tirou a fotinha do seu membro aumentado 10 mil vezes do microscópio e mandou para que a ministra que ele queria causar tempos depois ele fez uma live toda fatídica pra quem quiser saber do que eu estou falando no meu canal do telegram eu fiz algo remember tá? e o desgraçado morreu venha venha olha aqui que delícia dá pra clipar isso aqui ó 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